Tu não tem nenhuma barba, cara? Nada, porra nenhuma. Caralho, ia ser bonzão no quartel, não precisava fazer a barba. Deus o livre. Isso é louco. O meu pai só tinha bigode, mano. E nem isso eu tenho. Ah, tem um bigode aí, cara. É um bigode que você deixa crescer e não chega numa sobrancelha o negócio. Cara, mentira. Não tem nada, nada. Aí nasce um fio aqui assim, ó, um solto assim. Que aí é nojento, nojento, horroroso. Não tem nada, mano. E eu queria ter. Eu queria ser assim que nem tu. Aí os cara pega, tipo, uma vez eu fui no médico e falei Ah, acho que eu vou tentar ter uma barbinha, né, mano? Acho que vai ficar legal. Eu vou passar uns produtos. O médico me passou um produto, um líquido. Minoxidil. Aí eu cheguei em casa, não passei. Porque ele falou, onde aplicar, cresce. Eu falei, ah, mano, se essa porra pingar no meu pé, não sei. Passar na mão pra passar no rosto, acorda com a mão peluda. Eu falei, não, não, não. Mal bundão, eu sou mal bundão, mano. Eu falei, não, eu não vou passar. Deixei quieto. Pô, tu tem algum preconceito com o cara que tem pé peludo, cara? Ah, isso, cagou do mesmo de café. Ah, eu falei, ó, essa porra do caralho. Café, filha da puta. Não, mano, eu faço laser. Não tenho preconceito, mas eu faço laserzinho. Eu faço laserzinho. Eu tiro tudo, mano. Pelo da churéia no pé, o pelinho da churéia ali, sempre tiro. E do suvaco. Também, meu, suvaco é de propaganda, porra. Já falei, a Dove tem que vir me contratar aqui, ó. Aqui, é um suvaco de propaganda. Suvacão de televisão, mano. Isso aí é louco, aí, ó. E no saco? Também. Caralho, como é que tu bota as bolas lá, o cara vem com laser? Passa um laserzinho. Na tua esbola? Na maquininha passa, devagar. Queima, dói? Não, dói nada. Sai um cheirinho de bola queimada, não? Não, não. Caralho, imagina, dói nada. Um cheirão de peixe, sobe. Não, não fica, não tem cheiro, não tem dor. Suave. É, parece prático, né? O pelinho fica tipo assim, você puxa e ele cai. Conforme ele vai crescendo, ele vai caindo. Entendi. Já era. Porra, imagina fazer laser em mim, meu irmão. Pô, tem os caras me alopra, hein, mano, que eu faço isso aí. Nossa, lá na quebrada os caras... Ah, Julião, vai tomar no cu, caralho. Tem que ser peludo, os caras das antigas. Você faria aí a laser? Tiraria tudo? Eu tô tranquilo, cara. Imagina aí o lisinho, igual uma garrafinha. Ia ser legal pra caralho. Ia nada, cara. Com corpo cheio de óleo. Vou ser rebolando. Eu acho que tem perfis e perfis, né? Com o selo combina, sem pelo, né? É, eu sou cabelo... Ah, canelinha, canelinha, lá. Caralho, tá toda arriscada. O que aconteceu, mano? Toma...